E a gente retorna com uma boa notícia. O ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, deixou a UTI do Instituto Neurológico. No início da noite de ontem, Iris recebeu a visita do governador Ronaldo Caiado. Mais detalhes na reportagem de Emanuele Winder e Marcelo Mesquita. Internado desde o último dia 6 por conta de um AVC, Iris Rezende Machado tem apresentado melhoras gradativas em seu quadro de saúde. Nesta segunda, o político recebeu alta da UTI após 10 dias internado, sendo 4 desses submetido à intubação. Agora o político continua internado em observação e o último boletim relata um quadro regular mantendo estável e com as funções de outros órgãos normais. O governador do estado, Ronaldo Caiado, realizou uma visita ao Iris no Instituto Neurológico de Goiânia no final desta segunda-feira. Nada mais gratificante do que a pessoa sair da UTI e já estar no seu apartamento, principalmente para mim, que sou médico. E nós sabemos quanto realmente é complicado o dia a dia na UTI, com as complicações que são próprias do paciente, com outras também que podem ser acrescidas. Então, ele estarou já numa situação de respirando por conta própria, já movimentando com todos os membros, já tendo noção já de espaço, de consciência, um retorno gradual. Sem dúvida alguma, isso mostra que se Deus quiser, logo ele vai para casa. Obrigado. Obrigado.